Então é isso pessoal, treino de costas, back day, voltando agora, de férias praticamente, 160. Tá bom pro primeiro treino. Cara, isso aqui é um treino de força, só que como eu não canso de dizer que força é muito mais do que a física, é aquilo de superação, saber que você é capaz. E você pode não ser capaz hoje, mas aí amanhã você se torna capaz. A gente gravou já com os de 200, hein, Braguinha? É, se o pessoal quiser a gente faz, né? No mínimo você tem que deixar seu like, que nem vocês tão fazendo agora aqui, ó. Então, depois de back day, aquele esquema que a gente já conhece, concentração desde casa, na verdade desde ontem pensando já no que ia ser feito hoje, né? E... Pancada, saudade de fazer força. Bora, Braguinha? Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.